Movimentação no mercado da bola e Mauro Júnior pode ser negociado com futebol holandês. E ainda nesse episódio, o jogo de agora, derby contra o Palmeiras. Mas não pensem que é só isso, 31ª rodada é clássico contra o São Paulo. E a 32ª é revanche, é sangue nos olhos, vamos vencer o Flamengo, o time que nos eliminou na Libertadores. E esse jogo não é qualquer um, né? No primeiro turno na Neuquímica, eles venciam por 2x0. A gente conseguiu uma inacreditável virada para 3x2 e vamos tentar repetir agora o futebol que a gente jogou. Sabendo de toda a responsa, o Tite, mano, treinador do Corinthians, está dando aquela palestra para o elenco inteiro. Mandando papo reto, querendo a vitória a qualquer custo e a gente sabe da importância. Uma vitória aqui pode nos colocar até 9 pontos do segundo lugar. E sem poupar nenhum dos jogos, né? A gente está só com o Cristiano Ronaldo um pouco cansado. Mas no mínimo, o primeiro tempo, o robozão vai para o fight e o elenco está titularíssimo. Isso porque o Andreas está recuperando a vaga do Michael, que se machucou. O Andreas jogou bem e o Michael, mano, está certa para baixo para o jogo de hoje. Bora para cima, então, do Palmeiras aí no Allianz Parque. Para você que está amando a série, o ritual é de sempre, irmão. Detona o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo, chegou de caindo, de paraquedas, não dá mole. E se inscreve, cara. E me siga lá no Instagram. Vamos para dentro. É classe gaço. E são três na sequência. Tem o quarto ainda contra o Santos. É negócio de louco essa reta final do Brasileiro. Está aí o Reinoso. Tocou com o Cristiano. Dele para o Yuri Alberto. Carimba na trave. Essa chance do Corinthians. E a sobra está com o Romero. E a gente começa bem pressionando ali a saída de bola do Palmeiras. Olha o Andreas. Recuperou, tocou, ficou na falta. Não dá, dá pelo juizão. Tem contra-ataque aí para o Palmeiras. Vamos tentar matar essa aí. Bola nas costas do Fagner para o Breno Lopes. Ele corre na linha de fundo. Vai encarar o Romero. Vai não, mano. Não passa, não. Romerão. Recuperou. E sofreu a falta. João Vitor. Bola com o Guilherme Arana. Só vem time. Vamos trabalhar a jogada. Tem opção aí com o Cristiano. Papai Cris toca no Yuri. Yuri para o Romero. Pode carimbar. Nossa, que corte é esse? Bola para o Reynoso. Com desvio na zaga palmeirense. Era no Murilo que essa bola batia ali. Emanuel Reynoso na batida perfeita. Romero subiu. Sobrou para o Andreas. Milagre. Milagre do Everton. Aí é de sacanagem como essa bola não entra. Me expliquem aí nos comentários. Comentem, mano. Como que essa bola não foi na rede? E o contra-ataque agora é verde, hein? Tem opção ali no ataque. A gente segue marcando para esperar alguém se aproximar. Para na falta. Tem vantagem. Breno Lopes. Guilherme Arana tira. Ainda no Veiga. O Veiga bateu com desvio. Escanteio para o Palmeiras. O jogo está maneiro. E é o Veiga na batida, hein, molecada? Olha só a segunda trave. Romero, Romero. Achou que estava ganho. Não cabeceou, né, véi? O zagueiro, o atacante ali, ó. Tomou a frente dele e mandou para o gol. Era o Rony. Ave Maria, véi. Ave Maria que a gente tomou um a zero nesse contra-ataque. É, foi, mano. Foi como no último episódio. Alguns chutes aleatórios. Bola entrando na rede. Aí o Rafael Veiga tocou. E ele mandou para dentro. E o Veiga coloca mais uma na área. Flaco Lopes. Parou agora no Cássio. Vai o Luan pegando a sobra. Ainda o Palmeiras, cara. Rony. Vai João Vitor. Deixa vantagem isso, Juizão. Vamos tomar agora na boa. E vai dar para encaixar o contra-ataque. Faltam opções. Volta lá no Andréas. De prima para o Roger Guedes. Olha o Romero disparando. Ah, mano. Na boa, cara. Tinha tanta opção ali para acertar espaço. A gente conseguiu errar. Vamos ter mais uma bola ainda no primeiro tempo. Olha o Reinoso carregando. Cristiano pediu. Ninguém aparece. Ele solta. Bumba. Chutamos de canhota. De direita, aliás. E a bola não vai, né, mano. Flaco Lopes. Palmeiras. 1 a 0 nesse primeiro tempo. E a segunda etapa está em. Enfrentamento. Bora, Corinthians. Aí o Reinoso. Toca no Cristiano. Já vai ser. Ô, Yuri. Me atrapalhou ali, né, Yuri Alberto? Bola ainda com o timão. O Andréas desloca no Arana. Do Arana para o Roger Guedes. Tem muito espaço. O Roger Guedes tocou. Cristiano. Cristiano. A gente já tinha armado o chute. O Everton buscou lá no chão. Vamos recuperar com o Andréas. Já tocando para o Yuri Alberto. Aí o Cristiano. Espera a passagem. Boa. Bola para o Roger Guedes. Tem marcação dupla ali. Ô, Murilo chegou. Vamos trabalhar então com o Reinoso. Domina o camisa. 10 corintianos. Gira para lá, para cá. Acha o Arana. Domina na linha de fundo. Pode ir para dentro. Olhou para o meio. Tem o Reinoso de novo. Segue o lance para o Corinthians. Enfiada de bola. Não passa ali. Tentaram passar. Andréas. Boa cara. Vamos Corinthians. Ai, deu ruim. Vai sobrando com o Murilo. Bola para o Rony. Linha de fundo. Caprichou pelo alto. Andréas. Não, Andréas. O Andréas quase fez gol contra. E deixou a bola para o Rafael Veiga. O que dizer, velho? O que dizer dessa jogada aí do Palmeiras? Olha o Andréas Pereira. Na moral, foi para tirar. Ele chutou em cima do Cássio. E deu rebote para o Veiga. Nesse momento, seta totalmente para cima. Vamos lá, Corinthians. O sangue está novo ali na frente. Rodinei para o Adson. Olhou para o meio. É o Mish. E a toca de primeira. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Vale ou não vale a pena, molecada? Manter o cara. Mesmo com os 38 anos de idade. Mesmo com o desgaste físico. CR7. É CR7. É o único. Não tem igual. Bola chega para ele ali. É bola na rede. Tapa de primeira do Michael. Finalização também de primeira do Cristiano Ronaldo. Por todos os ângulos. O bozão é letal nessa jogada. Vamos continuar a pressão, velho. 76 minutos. Ainda tem jogo. Vai que sobra uma. E a gente sabe muito bem que um contra-etaque aí do Palmeiras pode matar o jogo, né? Já que a gente só está com o zagueiro. Mas segue. Olha o Balbuena ali na frente. Toca aí, Yuri. Abriu no Mixa. Não, Yuri Alberto. Mandou muito em cima, cara. Bola sobrando para o Palmeiras. Está acabando o jogo. Escorregão ali. Segue o lance. Flaco Lopes. Rafael Veiga. Bola nas costas. Tira a defesa corintiana. E o Mauro Júnior já liga lá no Balbuena. Cristiano está passando. Tem o Mixa. Vamos, Michael. Vamos, Michael. Michael aparece. Boa bola nele. É agora. Domina e olha. Rolou para o Mauro Júnior. Domina também. Rola para o meio. Balbuena disputa. Adson pega a sobra. Manda para o gol. Para fora. Para fora. Fora. Por um triz. Tem bola dominada. Mauro Júnior. Michael passou um rolo. Compressou ali. Quase, quase. Segue ainda no Corinthians. É agora. Tem falta ali. Tem vantagem. Mauro Júnior dominou. Bateu para o gol. Desviou no travessão. Incrível. Incrível esse último lance do jogo. Bola desviada no chute desse cara aí. O Mauro Júnior. Ela carimba o travessão. E o Palmeiras consegue a vitória, moleque. Essa reta de campeonato, mano. A reta final vai ser dramática. Eu tenho certeza disso. Derrota aí da gente. O Inter empata com o Ceará. Era o segundo colocado. Mas olha quem está chegando ali, mano. O Galo assumiu a segunda posição. E abriu agora apenas 4 pontos o Corinthians, né. Estávamos 6. E bora lá. O Palmeiras, mesmo com a vitória, está em 11º. Se a gente tivesse vencido, eles estariam ainda em 12º. Júlio Alberto seta para baixo, cara. É brincadeira ou não? Vamos começar com o Pedro Raul Juventude. E eu vou fazer o seguinte. Deixar o Cristiano também descansar, né. Ele está numa rotina direta. E a gente não pode arriscar a lesão dele. Vamos com o Cano. Provavelmente, Cristiano entrando aí no segundo tempo. Segundo clássico do episódio de hoje. O primeiro na Neoquímica Arena. Vamos lá com o apoio da torcida. Que o próximo, se eu não me engano, é no Maracanã. O que pega é que a bola é muito perigosa. Vamos aí, Igor Gomes. Ai, mano. São Paulo 1x0. Cobrança de falta na gaveta. Eita, bustos. 2x0 para o São Paulo. Aí o Cano. Já passou o Roger Guedes. Vamos tentar dar velocidade nesse lance. Não adianta cruzar que só tem o Pedro Raul ali na frente. Bola tocada no Reynoso. Emanuel Reynoso sofre falta, leva vantagem. Aí o Arana. Domina, toca. Vamos trabalhar. Vamos achar o melhor espaço para o chute. Quem sabe com o Andréas. Nada, velho. Marcação sempre está em cima. Wagner pega a sobra. Reynoso. Já viu o Germancano. Aliás, é o Pedro Raul. Dele para o Romero. Dentro da área. Ganhou o Romero. Bom lance do Paraguaio. Deu no Pedro Raul. Ele finaliza para fora. Segundo tempo, hein. Está 2x0 fora o baile. A gente não conseguiu chutar a gol aí até o momento. Veio o São Paulo de novo. Igor Gomes limpou. Nossa, de novo, cara. Está de sacanagem. Defesaça do Cássio. Bola ainda viva na área. Sobrou agora para o Nicão. Passou perto. Olha aí o chute. Cássio pegando. Bola sobrando ainda com o São Paulo. A gente está em ataque total até agora. Mas não chega, velho. Não consegue chegar. Quem sabe nesse contra-ataque. Eita. Errou o Balbuena. Mas o Romero conserta. E já tem bola errada do Pedro Raul para o Germancano. Vai pingando, sobrando. Bate, rebate danado. Romero bota ela no chão. Erra o passe também. 3x0, velho. 3x0 para o São Paulo. Hoje foi o dia. Foi o dia de panhar raiva. Olha só. Olha a jogada. Batida lá no canto. Duas derrotas na sequência. E a nossa grande sorte que o Atlético Mineiro e o Internacional perderam, velho. Perderam. A gente está dando muita sorte para manter ali a liderança. Negociar com o Cristiano Ronaldo, mano. Para a gente tentar uma contratação direta, em definitivo com ele. Ou de repente já era, né. Iniciando ali a gente tem boa grana e ele está valendo. Vamos oferecer 208. 226, mano. 226. E ele gostaria de jogar no nosso time. Olha a vontade que ele tem. De repente a gente consegue mais dois anos para ele não se aposentar. E vamos reduzir o salário para 36. De 45 para 36 mil. Lado positivo agora é que a gente tem a dupla de zaga. A dupla de ataque titular e 100% praticamente, né. Só vamos tirar ali o Roger Guedes. Seta para baixo. Vamos começar com o Michael e o Arana também, né. Está cansado. Seta para baixo. Bora de piton. Seta para cima. É no Maraca lotado, hein, velho. É no Maraca lotado que a gente busca a primeira vitória no episódio de hoje. E quem sabe a revanche, né. Para cima do time que nos tirou da Libertadores. Gabigol está ali no ataque. Arrascaeta na bola, hein. Levantou Romero e Gabi. Sobrou para o Vidal. Tira em cima do lance. Praticamente em cima da linha. O Balbuena. Ainda segue o Flamengo com Arrascaeta, molecada. E a gente faz a falta ali, mano. É tudo que os caras queriam. Uma falta dessa complica demais. Vem o Arrascaeta. Barreira pula. Bate nela ainda bem. Sobra ainda. Marcos Rocha. Eita, bola no Vitinho. Tira a defesa. Vamos, cara. Não deixa chutar não, mano. Toda hora sobra uma bola para o Flamengo. Vidal 1x0. Flamengo pode encostar, hein, mano. Com essa vitória o Flamengo está ficando a um ponto da liderança. Um ponto de nos tirar lá da ponta. O jogo vai ficar com drama do início ao fim a partir de agora. Porque a gente não pode deixar os caras vencerem essa partida, mano. Tem que ir em busca. Tem que acreditar. Tem que mostrar o porquê da gente ser o líder desse campeonato até o momento. Tem bola aí para o Vitinho. Tentou o cruzamento. Para, mano. Toda jogada eles conseguem chegar lá dentro. 2x0. Matheus França. Bola no Yuri Alberto. Dominou. Já viu o Romero. Bola lançada para ele. Angel Romero. Caprichou para o meio. Não tinha ninguém para finalizar. O Cristiano estava lá atrás, mano. De repente era melhor ter chegado chutando. Yuri Alberto. Cristiano. Rola a bola para o segundo tempo. Já pegaram o CR7 ali sem bola, hein, cara. Juizão da lei da vantagem. Mas vai pintar cartão com certeza. Aqui o Piton. Vai para dentro o Piton. Achou o meio. O Reinoso bate de primeira. Tinha alguém ali na frente. Agora o problema é esse, ó. O contra-ataque do Flamengo. João Vitor. João Vitor. João Vitor. Saiu da bola o João Vitor. Ah, mano. Que isso, cara. Olha só. Erro do Piton ali. A gente errou na saída da bola. Mas se liga no João Vitor. Ele estava muito inteiro. Ele saiu do lance para o Flamengo fazer 3x0. Bola parada com o Papai Cris. Quem sabe. Quem sabe de muito longe. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Yuri Alberto toca para o Romero. Vai ficar na boa. Soltou a bomba. A bola está em jogo. Nené Cacete escanteio. Vamos fazer 5 alterações, cara. Renato Augusto. Mauro Júnior. Também Roger Guedes. E Adson entrando. É, mano. É tudo ou nada. Vamos acreditar. Aí vem na canhota. O Mauro Júnior cobrou ela na área. Renato Augusto estava no bolo. A sobra é do Adson. Vai, Gabigol. Vai, Adson. Toma agora. Nossa, mano. Como que não toma, velho. Impressionante. Vai, 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 cara. Renato Augusto. Agora é de frente. Cristiano pediu. Ah, bola fraquinha para ele. 4 a 0, velho. E 4 a 0, velho. 4 a 0 para o Flamengo. Olha aí. Olha aí. Bola passou pelo Renato Augusto. Passou pelo Mauro Júnior. Ninguém, cara. Ninguém tira essa bola. Parece que o jogo hoje está bugado para a gente só tomar a goleada. Não era falta de jogadores ali no lance. É que eles literalmente deixaram para lá. Bola lançada para o Yuri Alberto. Agora dá, mano. Agora dá. Vai, vai, vai. Rolou para o Cristiano. Cristiano Ronaldo. Vamos jogar, time. A gente tem futebol para não tomar a goleada. 4 a 1, cara. Olha aí. Yuri Alberto. Nada, nada. Fominha e Cristiano Ronaldo finalizando no contrapé do Neneca. Matou o goleiro do Flamengo. Se liga. Ele foi para um lado e a gente já chapou ela no mesmo canto. Fazer o que, velho? A gente faz o gol. Na sequência, o Pedro entra no lugar do Gabigol e faz 5 a 1. Quem sabe nessa bola parada. Vai lá, Robozão. Vai lá, Robozão. Capricha. Vem bola na batida. Não estão no canto. Bola lançada. Cristiano Ronaldo protege com muita qualidade. Mas perdeu o gol. Neneca voou nela. Inacreditável. Mais uma para o Yuri Alberto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. 5 a 2, cara. O time resolveu jogar aí na reta final. Mas depois totalmente desorganizado lá na defesa. Nossa defesa está completamente exposta. E olha o Cristiano, mano. Na bacia das almas, no sacrifício. Ele sempre está lá. Parece que é só ele que joga nesse time. Mas o Yuri Alberto também, né? Sempre ajuda. Dessa vez eu acho que eu não vou bater com ele, mano. É muito perto. Vamos tentar com o Yuri Alberto. Já fez gol. Mauro Júnior 77. É uma bola aí para um canhoto. Quem sabe? Mauro Júnior. Vem no capricho. Mauro Júnior. Botou lá dentro. Botou lá dentro. 5 a 3, mano. Se esse time jogasse um décimo do que está jogando aí na reta final do jogo, a gente tinha chance ainda de empate. Olha a cobrança do Mauro Júnior, mano. Lá no cantinho. Cara, quem sabe agora o quarto gol, hein? Restinho de jogo. Ainda tem mais uma bola. Cristiano. Acabou, guys. Fim de papo jogaço de oito gols. E, cara, quase que a gente mete ali 5 a 4 ainda. Perdemos os três jogos hoje, mano. Três clássicos. Mas esse aí deu um pouquinho de ânimo. O time resolveu reagir, né? Foi assim também contra o Palmeiras. Só contra o São Paulo que a gente não fez nada. Parece que está tipo a Argentina, né, mano? Todo mundo joga pelo Messi. Aqui todo mundo jogando pelo Cristiano Ronaldo. O Flamengo, na verdade, está a dois pontos da gente. Mas o Galo venceu, está a um. E embolou tudo esse campeonato. Faltando menos de seis rodadas para o fim, cara. Tudo ou nada. Agora tem mais um clássico e é contra o Santos no próximo episódio, né? Chega de sofrer hoje. Ih, Cristiano Ronaldo não quis, hein, mano? Não quis, cara. Ele não quis aceitar. Aparentemente não achou bom o salário e também talvez o United não está aceitando. Mas a gente vai tentar negociar com ele mais, com certeza. Tamo junto e até a próxima. Mua!